E INSS não é investimento. Eu poderia dizer pra você também que FGTS também não é investimento. Não é reserva financeira para o seu futuro. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Fala, investidor conservador. Maicon Lima aqui. Olha só, muitas pessoas ficam à mercê das regras do governo. Ah, se a empresa me mandar embora, eu tenho a possibilidade de receber o seguro-desemprego por cinco meses. Sei lá. Ah, se a empresa me mandar embora, eu tenho uma bolada lá no FGTS. Ou então o cara faz um empréstimo, né? Adianta o dinheiro do FGTS e paga juros. E aí lá no futuro ele vai querer viver com o INSS. Gente, vocês conhecem essas notícias aqui, né? Rombo do INSS, né? Vamos colocar aqui, é só jogar no Google, notícia. Rombo do INSS, rombo da Previdência, rombo do INSS, aumento do salário mínimo, acusada de arrombar. Cara, rombo, 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 rombo nas contas públicas, problemas no INSS. Ou seja, a conta não fecha, né? O INSS arrecada bastante, arrecada. Mas o dinheiro vai para outros lados. Não quero nem entrar nesse mérito. E o que acontece na prática? Acontece na prática que o governo tem que arrecadar cada vez mais para conseguir pagar os aposentados. Eu sei, talvez você esteja pensando, né? Desde que eu sou criança, pelo menos isso acontece comigo, né? Se fala que o INPS, né? Agora já há uns bons anos, né? Eu estou entregando a idade aqui. O INSS vai quebrar e a coisa não quebra. É, a coisa não quebra. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Aliás, existem cálculos, existem estudos muito fáceis de você verificar que o Estado pode se tornar inviável. Ele tem que pagar tantos benefícios. O INSS é um dos benefícios. Eu não quero que você viva só de benefício do INSS. Vou te falar mais sobre isso. Se você deve ter INSS ou não. Mas o Estado pode pagar tantos benefícios que ele começa a ficar inviável. Eu não estou dizendo aqui que não é importante a gente se preocupar com as diferenças sociais. Não é importante a gente se preocupar com uma pessoa que passa fome. Ninguém deve passar fome. Claro que é muito diferente uma pessoa que nasceu numa classe média, numa classe média alta, né? Numa classe alta ou que nasceu numa classe baixa. São diferenças muito significativas. Mas isso não significa que o governo deve, incessantemente, na minha opinião, pagar benefícios. Tem que ter um processo que acontece por gerações, não é de uma hora pra outra, de educação financeira, de geração de renda, pra que as coisas venham se equilibrar. Então eu acho que deve salvar no primeiro momento, mas tem que ter um trabalho de realmente todas as pessoas saberem criar uma renda que possa viver. Bom, voltando na questão do INSS, que é o foco da nossa pergunta. É o foco do nosso tema, do nosso vídeo de hoje. Se um trabalhador ganha 3 mil reais por mês, que é mais ou menos a média do Brasil, 3, 3, 4 cento, segundo as últimas pesquisas aí do governo. Se ele ganha 3 pau por mês, cara, 3 mil nem é um salário exagerado. 3 mil por mês, se ele recolher o FGTS como autônomo, ele paga 20%. Se ele é um empregado CLT, ele paga uma parte e o empregador dele paga outra parte. Vamos imaginar esse cálculo de 3 mil reais aí de salário e que ele paga aí 20% de INSS. Eu deixei a conta pronta na tela aqui pra você. Olha só que absurdo. 35 anos de contribuição, são 420 parcelas. Aqui eu não estou contando o décimo terceiro. Estou só contando de janeiro a dezembro. Mas tem mais a contribuição do décimo terceiro e outras coisas. Então vai dar mais ainda que isso aqui. Olha que conta absurda. Se você só guardasse esse dinheiro a 1%, que é o considerado investimento conservador, não estou nem falando de trader, de investimento conservador, estou falando coisa simples. É só poupar, é só guardar o dinheiro. Se você guardasse esse dinheiro a 1%, os 600 reais por mês, você teria lá na frente 3.8 milhões. Isso daqui significa 3.897.161 reais e 44 centavos. Meu Deus! Vamos fazer uma conta aqui na calculadora do Google mesmo? Vamos imaginar... Vamos imaginar... Isso aqui tudo você pode fazer, tá? Todas as informações aqui estão disponíveis pra você. Todas estão disponíveis. Isso daqui é a calculadora do cidadão. Você pode vir e fazer essa conta aqui e certificar. Calque aqui a calculadora do Google, normal. Bem, vamos imaginar que, sei lá, deu treta ali. Você não conseguiu acumular esse valor todo. O 3.897. É quase 3.900.000, tá? Ah, mas vai ter imposto, não sei o quê. Beleza. Cara, imagina que tu acumulou metade disso, né? Pouco mais que a metade. Acumulou 2 milhões. E não aparece os pontinhos aqui. Então, 2 mil milhões. Acumulou só 2 milhões. Eu estou falando só. Por que só? Porque eu estou me baseando no salário de 3 mil reais. Que não é o maior salário. E eu nem estou colocando as contribuições do 13º. Se não daria... Eu fiz a conta antes. Dá um número tão absurdo que parece que é inacreditável. Então, eu reduzi para meros 3.8 milhões. Esse dinheiro foi lá para o governo. Ele foi usando, né? As pessoas vão pagando. O dinheiro vai para o governo. E o governo vai pagando os aposentados. A verdade é que, né? A pirâmide etária está mudando. As pessoas estão envelhecendo no Brasil. E mais pessoas estão se aposentando. Então, esse é um problema social que deve ser resolvido também. Mas a gente não quer esperar pelo governo. Não quer esperar pelo FGTS. Não quer esperar pelo NSS. A gente quer entender essa continha aqui para a gente começar a investir. Então, vamos lá. Você pegasse 2 milhões. Isso continuasse rendendo aí o 1% ao mês. Então, a gente faz vezes 0.01. Isso significa que tu terias uma renda de 20 mil reais. 20 mil reais. Eu estou reduzindo em relação a esse valor aqui. Nessa situação, você teria uma renda de 38 mil reais. Gente, onde que tal o cara trabalha a vida toda pagando uma contribuição sobre 3 mil reais? Tem gente que paga sobre muito mais. Muita gente paga sobre o teto, em torno de 6, 7 mil reais. O cara passa uma vida toda pagando sobre 3, 4, 5, 7 mil, o que seja, para lá na frente receber um salário mínimo ou 2. Só que se você tivesse capitalizado esse dinheiro, se você tivesse guardado esse dinheiro, não é nem investir de forma complicada. Guardado. Investido de uma forma muito simples. Você ganharia, no primeiro exemplo, 20 mil ou 38 mil reais. Não dá para confiar no NSS. Eu sei que as pessoas têm uma desconfiança de investir. Ah, tem que investir em imóvel, mas aí precisa de muito dinheiro. O cara começa com um pouquinho. No mercado financeiro mesmo, nos investimentos conservadores, nos investimentos mais simples. Vou fazer umas continhas aqui com você, para ver se tu se anima, filho de Deus, e começa a investir. A taxa de rentabilidade, ela impacta muito. Então, eu vou colocar uma taxa menor aqui, 0,7%, que é um pouquinho acima da poupança. Vamos imaginar que você poupou e investiu por 10 anos. Vai, vamos fazer um esforço. Fiz um investimento e automatizou a tua vida de 500 reais por mês. Você já vai ter em 10 anos. Por isso que você tem que começar agora. E tem que ter essa visão de longo prazo, gente. Gente, eu comecei, eu demorei uns 14 anos para investir. E chegar naquilo que eu gostaria. Hoje eu faria em menos tempo. Em 5 anos, provavelmente. Eu estou te dando um horizonte de 10 anos. Quantos anos você tem hoje? 35? Pensa com 45. Ah, vou estar velho. Quando você tinha 25, eu achava que 35 ia ser velho. Ah, não, mas que eu tenho 40 anos. Ah, quando eu tiver 50, eu vou estar velho. Não. Interessante pensar na tua próxima década. Cuidar da saúde. Física, financeira e espiritual. É um tripé. Super importante. Não é só dinheiro. Né? E pensar na tua próxima década. Se prepara para a tua próxima década. Porque provavelmente ela vai chegar e as coisas estão ficando feias, tá? INSS está complicado. Bem, nesse cenário aqui, você teria acumulado um valor de 94 mil. Quase 100 mil reais, né? Te geraria uma rendinha aí. 94 mil a 0,7%. Vai te gerar uma rendinha extra aí de uns 658 reais. E você tem o 94 mil lá. Para com a inteligência financeira fazer bons negócios. Vamos melhorar um pouquinho? Vamos imaginar. Vou manter os 10 anos aqui, tá? Vamos imaginar que você fez render 1%. Olha como a rentabilidade é importante. Ao invés de 94 mil, você vai ter... 116 mil reais. Hum, que interessante. Vamos melhorar a rentabilidade um pouquinho. Vou parar em 1,5. Tá? Para vocês não pensar em investimentos arriscados. Mas... Perdão. Pensar só em investimentos conservadores. Esse teu 500... Cara, é 500 por mês. É o teu esforço. Para daqui a 10 anos, para o teu futuro. Você teria nada mais, nada menos do que 168 mil reais. 168 a 1,5%. Você já teria uma rendinha de 2.500 reais. Tá vendo que não precisa esperar o NSS? Tá vendo que o NSS não é investimento? O FGTS não é investimento? Aonde investir? Começa nos investimentos de renda fixa. E depois cria aquilo que a gente chama de carteira de investimentos. Sempre se baseando em investimentos conservadores. Anota isso. Não tem como anotar? Compartilha esse vídeo lá no WhatsApp. Para você anotar depois. Tá? Começa com renda fixa. Depois cria a carteira de investimentos. Sempre focado em ser um investidor conservador. O teu dinheiro vai ficar lá para a vida toda. Eu já invisto há mais de 20 anos. Já acompanhei centenas. Se pegar a galera das redes sociais. Milhares de pessoas. Isso funciona para todo mundo. O americano pensa assim. O brasileiro, se ele não começar a pensar assim. A coisa vai ficar complicada. Bom, vamos melhorar um pouquinho. Vamos imaginar que você fez um esforço. Você consegue guardar mil reais. Voltando naquele cenário de 0,7%. Você, três continhas rápidas. Você vai ter um valor acumulado de 188 mil reais. Na continha do 1%, você vai ter, nesse cenário, 10 anos, 1%. Investimento conservador, mil reais por mês. 232 mil reais. Cara, isso é muito interessante. Se nós aumentarmos um pouquinho a rentabilidade para 1,5% ao mês, eu estou falando. Não é ao dia. Não é esses investimentos arriscados que falam por aí. Eu estou falando de ter responsabilidade com a tua vida financeira e com o teu dinheiro. 1,5% ao mês. Você terá, incríveis, eu vou chamar de incríveis, 336 mil. Vai te gerar uma renda de, se a gente considerar 1,5%, de 5.040 reais. Ah, Michael, eu tenho mais tempo. Começa a pensar, de repente, num cenário aí, quem sabe, de 20 anos. Mil reais por mês é um outro exemplo. E você vai chegar aí na casa de quase 1 milhão de reais em investimentos. É só você começar e colocando em prática, você vai entender esse processo. Uma continha de padeiro bem simples. Ah, não vale a pena. Se eu comprar imóvel, vale muito mais a pena. Gente, investir em imóvel, com certeza, é bom também. Mas tem que diversificar. Coloca em imóvel, coloca em mercado financeiro. A continha de padeiro que eu ia fazer. É, se tu tiver uma rentabilidade de 1% ao mês. 1% ao mês. Isso significa que em... Uma conta bem simples, tá? Em 12 meses você tem 12%. Isso significa que em 10 anos... Aliás, vamos abrir a calculadora do cidadão de novo, que eu achei interessante. Você vai na opção de valor futuro de um capital. Vamos imaginar que você não vai investir, é o segundo cenário. Porque tem gente que acha, não, não vale a pena, a inflação come. Vamos lá. Vamos pensar. Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. É o segundo cenário. Ao invés de você investir todo mês, tu colocou o dinheiro e deixou parado. O ideal é investir todo mês. Mas eu quero te explicar sobre inflação, tá? Pra quem tá achando que não vale a pena investir. Imagina que em 10 anos, a 1%, você deixou lá um capital de 100 mil reais. E a gente vai ter a conta exata pra não... Fazer a conta de padeiro, tá? Desistir da conta de padeiro. Você viu, ó. Olha aqui de novo. O 100 mil vira 330 mil. O que isso significa? A 1%. Se tu tem uma casa no mercado financeiro, em 10 anos, a 1%, que eu tô falando de investimento conservador, tu vai ter 3 casas e mais 30 mil. Cara, isso não vale a pena? Ah, não, Michael. Tem minha casa lá. Hoje ela vale 3 vezes mais. Aí, pô, mas faz 30 anos que você comprou? Aqui no mercado financeiro também tem essa valorização. Tá? E a opção de escolha sempre fica com você. E eu vou melhorar esse negócio. Vamos lá na continha do 1,5%. Tu tinha uma casa de 100 mil. Uma casa de 100 mil, hipoteticamente falando, né? Vai ter gente que vai vir aqui e vai falar... Ah, Michael, não tem casa de 100 mil. Só tô dando um exemplo, tá? Se tinha um patrimônio, uma casa de 100 mil. A 1,5%. Quanto é que vai dar isso em 10 anos? 596 mil. Cara, o teu 100 mil virou 6 vezes. E aí, agora, eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. E se fosse em 5 anos? Poxa, vamos lá. 5 anos são 60 meses. Né? O teu 100 mil teria virado, nessa última conta aqui do 1,5%, 244 mil reais. Cara, teu dinheiro, mais do que dobrar em 5 anos, tu tem uma casa, daqui a 5 anos tu vai ter duas. De novo, eu não tô brigando com quem tem investimento em imóvel. Ele é importante também. Mas aqui no mercado financeiro, você vai ganhar muita grana investindo de forma conservadora. Investir não é tabu. E INSS não é investimento. Cuida da tua vida financeira. Com certeza, se a coisa estiver mais feia lá na frente no nosso país, se tu tiver 1 milhão na conta, ou tiver 100, 200, 300 mil, tua vida vai ser melhor. Olha a galera que tava lá no Haiti, sei lá, na Venezuela, como é que é aqueles outros países lá. Se eles têm uma grana, eles podem até passear, né? Começar uma nova vida no outro país. Agora, se o cara tá lascado e não tem dinheiro, vai ser pior. E as chances são que se você acumular uma grana, você vai ter uma vida próspera com toda certeza. Quero te convidar pra ser membro do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. Toca no botão Seja Membro pra conhecer quais são os seus benefícios. Benefícios.